Olá, eu sou a Melina, colaboradora Honda, e eu estou aqui para mostrar para vocês tudo o que aconteceu no final de semana que deu início ao Rally dos Sertões 2018. Os Sertões é o principal desafio do calendário off-road nacional, e a equipe Honda Racing está em busca do seu quarto título seguido entre as motocicletas. No prólogo, que aconteceu no sábado, nossa equipe largou com força máxima. Na largada, muita expectativa e torcida pelos participantes, que seguem por mais de 3.500 km, passando pelo estado de Goiás, Bahia, Piauí, até a chegada em Fortaleza, no Ceará, no dia 25, próximo sábado. Piloto da Honda, Jean Zevedo, atual campeão, pode se tornar o maior vencedor da história da prova, com a motocicleta CRF450RX, conquistando o oitavo título na categoria moto. Vai ser uma prova difícil, uma prova que a organização preparou etapas duras, etapas de areia, de montanha, de poeira, de pedra, então vai ter uma variação muito grande na dificuldade de cada dia. E a gente se preparou bastante, esse ano a gente está com uma moto nova, que é a Honda CRF450RX, é uma estreia da Honda nesse modelo aqui nos Rally. O time ainda conta com os pilotos Gregório Cazellani, Tunico Maciel e Júlio Vicinho Zavate, que conquistaram títulos importantes e seguirão acelerando em busca da vitória nas suas categorias. Essa é a 26ª edição do Rally dos Sertões, e o percurso de Goiânia até Fortaleza resgata a origem da prova, com a passagem pelo sertão brasileiro. A Honda patrocina o evento pelo sétimo ano consecutivo, e planejou uma série de ações especiais para marcar a presença nas trilhas e bastidores da prova. Clientes proprietários da motocicleta CRF 1000L Africa Twin, por meio do programa Red Riders, terão a experiência de acompanhar todas as etapas da prova, com um roteiro especial para se sentirem no clima do Rally. Também foi apresentada à imprensa a linha CRF 2019, com a chegada dos modelos CRF450 e CRF250, em cinco diferentes versões, dedicadas a todos os tipos de utilização. Fique ligado em nossas redes sociais para acompanhar as novidades da Honda, e curta a página Honda Racing Brasil no Facebook para acompanhar todas as etapas do Rally dos Sertões 2018.